Calada noite preta, noite preta Luzes da cidade, meus olhos não aguentam mais Luzes artificiais, cadê a noite preta? Eu saio da cidade, procuro só a escuridão A purificação na calada da noite, da noite preta Calada noite preta, noite preta Calada noite preta, noite preta Calada noite preta Eu fecho os meus olhos, a caverna e o coração Perdidos entre o sim e o não, na calada da noite preta Deus, 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 aonde eu vim parar? A noite preta, vou me entregar Calada noite preta, noite preta Calada noite preta, noite preta Calada 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 noite wille Calada noite preta Se inscreva no canal Na mão direita uma lua negra E na esquerda um mundo de ponta cabeça Pelos por todo seu corpo Uma mulher lobo Uma mulher Selvagem como uma fera solta Matando a sede dos seus seios Na minha boca Me exalta e leva o meu corpo todo Uma mulher lobo Uma mulher lobo Habitante de uma floresta Que só visito nas noites em que sonho Fruto do meu desejo Fruto do meu desejo Alucinação Alucinação Na mão direita uma lua negra E na esquerda E na esquerda um mundo de ponta cabeça Fruto do meu desejo Fruto do meu desejo Alucinação Alucinação E na esquerda um mundo de ponta cabeça O que você existe E na esquerda um mundo de ponta cabeça Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Passeio distraído pelas ruas por qualquer caminho Olhando os automóveis que passam por mim Todos distraídos andando por qualquer caminho E a felicidade pode até passar por aqui Distraídamente outras ruas diferentes E os mesmos automóveis que passam por mim Um tempo distraído perdido nas ruas E a felicidade pode até passar por aqui É o passeio distraído Inconsequente, isso tem sentido passeio distraído Inconsequente, isso tem sentido passeio distraído Inconsequente, isso tem sentido passeio distraído Isso tem sentido pra você Olhando distraído outros campos, horizontes E o meu destino pode ser o que eu não vi Distraídamente outros passos, pensamentos E a felicidade pode até passar por aqui É o passeio distraído É o passeio distraído É o passeio distraído Inconsequente, isso tem sentido passeio distraído Inconsequente, isso tem sentido passeio distraído Inconsequente, isso tem sentido pra você Era o sentido de estar em outro lugar Ou lugar qualquer distraído da vida O sentido de ter coragem de se perder Isso tem sentido, isso tem sentido pra você É o passeio distraído Inconsequente, isso tem sentido 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 passeio distraído Distraída de outras ruas diferentes E a felicidade pode até passar por aqui A felicidade pode até passar por aqui Uh, 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 uh Eles duram minutos Fabriquem outro herói Eles precisam ser muitos Fabriquem outros deuses Com seus cortes e domínios Fabriquem outros pais Com seus filhos e mães e martírios Fabriquem outra história Com suas carroças podres De memória Uh 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 As emoções tão breves como o segundo Fabriquem novos sonhos que possam entreter o mundo Fabriquem um abrigo contra ataques inimigos Fabriquem outro amor sem sexo, sem medo, sozinho Fabriquem nossa solidão com suas frágeis teias Do sacrifício, sacrifício pra gente 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 teias Se inscreva no canal Se estou muito triste Não consigo chegar Quando você quer Não me pergunte Por quê? Os relógios não marcam A mesma hora Em todo lugar Não me pergunte Por quê? Nesse lugar onde estamos Não existem anjos Nesse lugar onde estamos Nada é tão simples Não me pergunte 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 E se eu estou tão triste Não me pergunte Por quê? Nesse lugar onde estamos Não existem anjos Nesse lugar onde estamos Nada é tão simples Nesse lugar onde estamos Não existe anjos Nesse lugar onde estamos Nada é tão simples Se eu estou tão triste Não me pergunte Não me pergunte Por quê? Não me pergunte Por quê? Os relógios não marcam A mesma hora Em todo lugar Não me pergunte Por quê? Bom dia Não me pergunte Eu sinto seus olhos pedindo Tudo que eu não posso te dar O que me pede sorrindo Me faz chorar O mundo é às vezes cruel E isso pode te ajudar Menina, seus 15 anos Ninguém vai levar Música Não precisa ficar sem saber O que fazer comigo O que eu desejo pra você Não, não, não te oferece perigo Não, 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 não Não, 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 não Eu sinto seus olhos pedindo Tudo o que eu não posso te dar O fim me pede sorrindo Me faz chorar Sobre branque Um futuro todo pra você Sobre branque Sobre branque O futuro todo pra você Sofre pra quê? Sofre pra quê? O futuro todo pra você Sofre pra quê? Sofre pra quê? O futuro todo pra você Sofre pra quê? Seu quebra que Tudo pra você Seu quebra que Seu quebra que Tudo pra você Seu quebra que Seu quebra que Seu quebra que Temos muito a descobrir Não há um lugar No mundo Onde não podemos ir Bem-vindos Bem-vindos aqui Hoje já vai partir Peguem suas máscaras Nós vamos por aí Mostrar como somos todos E como podemos nos divertir Não vamos ter medo Não vamos ter medo Vai nos ver brincar Esse mundo vai nos ver Esse mundo vai nos ouvir Esse mundo vai nos ver cantar Esse mundo vai ouvir dizer Bem-vindos Bem-vindos Simão do Simão do Simão do Vai nos ver sorrir Simão do Vai nos ver cantar Simão do Simão do Vai nos ver brincar Simão do Simão do Vai nos ver sorrir Simão do Simão do Simão do Simão do Simão do Simão do Atenção, ao dobrar uma esquina Uma alegria, atenção menina Você tem, quantos anos você tem? Atenção, precisa ter olhos firmes Pra este sol, para esta escuridão Atenção, tudo é perigoso Tudo é divino, maravilhoso É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte Atenção, para a estrofe, pro letrão Pro palavrão, para a palavra de ordem Atenção, para o samba exaltação Atenção, tudo é perigoso Tudo é divino, maravilhoso Atenção, para as janelas no alto Atenção, ao pisar o asfalto O mangue, atenção Para o sangue sobre o chão É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte Atenção, tudo é perigoso Atenção, tudo é perigoso É preciso estar atento e forte Atenção, tudo é perigoso E eu nem me lembro mais dos nossos beijos Nem sei como te amava e do que dava Meu jeito de amar Mil anos se passaram Trago na boca todos os desejos E até esqueço porque me entregava E emprestava o que sonhar, o que sonhar Com túneis do tempo perdemos o gesto E o jeito que fomos E se um dia olharmos no espelho Será que veremos exatamente o que somos? Mil anos se passaram Mil anos se passaram Mil, mil e um Mil anos se passaram E pergunto se vale lembrar no início O corpo, o trêmulo, o sorriso, o gozo, o adiado E o precipício é meu Mil anos se passaram Nossas cabeças servidas num banquete Como um troféu de parede De parede Mil, mil e um Mil, mil e um Vendo as marcas tão precisas De um tempo que avança e vai Eu tento não perder de vista Mas sinto que a vida passa Vai pra longe dos meus olhos Correndo sobre trilhos retos Como um trem justo e certo É assim que vai A vida vai A vida vai 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 Vida, 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 vida Vida que me faz tentar Se pareço sua amiga Por que não te acompanhar Quando desisto é que surges E quando ruges é que caio Quando desmaio é que corres Quando te moves me acho E quando calo me curas E se te misturo Me perco A sua via A vida vai A vida vai Estou vivendo há muito tempo Um tempo que não volta atrás Por que ter medo de escolher Se é muito pouco pra perder? Tento não perder de vista Mas parece que não sou capaz Aonde vai com tanta pressa Essa vida, o que de mim sai? A vida vai 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 Assobia Minha virtude eu sei É tratar do coração Não importa onde eu estiver A vida vai passar Por dentro das veias Levando os meus sonhos Correndo em meu corpo Como sangue A minha porção de ilusão Tenho que realizar Me queimam na palma da mão Mas sei que posso pegar Não quero esquecer de sentir No meio dessa viagem Todos os sonhos que somos E ainda temos coragem Correndo nas veias Pedindo passagem Roubando a cena Contudo seremos Felices Uau, uau, 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 uau A minha virtude eu sei É tratar do coração Volta onde eu estiver Volta onde eu estiver A vida vai passar Correndo nas veias Correndo nas veias Pedindo passagem Roubando a cena Contudo seremos Que isso Uau, uau, felices 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 Em todo o mundo, aonde eu for, minha vida ser feliz Em cada momento, matar minha sede, aonde está você? Minha sombra pode responder Felicis, yeah, felicis Felicis, yeah, felicis Wow Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Viva Legenda por Sônia Ruberti